Estamos com muito amor e com devoção Oh mãe querida, nós te amamos Com tudo a todo o coração Com alegria aqui estamos Pra coroar a nossa mãe Vamos cantar com todo o amor A Virgem Santa, Mãe do Senhor O Terço Recebe o Terço que te ofendamos Com muito amor e com devoção Oh mãe querida, nós te amamos Com tudo a todo o coração Com alegria aqui estamos Pra coroar a nossa mãe Vamos cantar com todo o amor Oh Virgem Santa, Mãe do Senhor As flores Recebe as flores que te ofendamos Com muito amor e com devoção Oh mãe querida, nós te amamos Com tudo a todo o coração Com alegria aqui estamos Pra coroar a nossa mãe Vamos cantar com todo o amor Oh Virgem Santa, Mãe do Senhor A coroa A coroa A coroa Esta coroa Que te ofendamos Com muito amor e com devoção Oh mãe querida, nós te amamos Com tudo a todo o coração Com toda a vida Com toda a vida Com toda a vida Que estamos Pra coroar a nossa mãe Vamos cantar com todo o amor Oh Virgem Santa, Mãe do Senhor Oh Maria Imaculada Te louvamos com alegria Amém 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 Amém